A gente volta com o Isael Espíndola, porque o Isael tem mais informações pra gente agora do setor policial. Isael Espíndola, conta essa história pra gente. Tem gente que perdeu dinheiro de novo, Isael Espíndola, é isso? Pois é, Ana Cristina, aconteceu de novo aqui em Três Lagos, são golpes diários, né, que esses telenatários ficam aplicando e as pessoas não estão atentas e acabam aí perdendo dinheiro. Olha só, na tarde de ontem, um homem de 70 anos foi vítima desses golpistas. Como é que funciona aí a armação todinha, né? O golpista entra em contato pelo WhatsApp de um número desconhecido, é claro, não tá na lista de amigos da pessoa, se passa por filho, pai daqui, pai de lá, e aí a pessoa não fica atenta, acaba passando informações privilegiadas da família. É aí que o golpista, que não é bobo, acaba aplicando o golpe. E aí esse estelionatário perdeu, estelionatário não, a vítima de 70 anos perdeu aí R$ 5.780. Esse falso filho pediu para que fizesse a transferência, né, deste valor numa conta, o idoso caiu nesse conto, fez a transferência, a transferência caiu no nome de uma mulher que ele nunca tinha ouvido falar e ele já era tarde para descobrir que ele tinha sido vítima de um golpe. Aí ele ligou para o verdadeiro filho. O que que está acontecendo, meu filho? O que era verdadeiro realmente, que fazia parte da família, inclusive com os números já dos dados cadastrados no celular, falou, não pai, não está acontecendo nada, eu não pedi esse dinheiro, não estou precisando desse dinheiro, na verdade não sei o que está acontecendo. Já era tarde demais e o idoso havia sido aí mais uma vítima dos estelionatários, dos golpistas. Fica o alerta novamente para vocês que não têm tanto costume de lidar com a tecnologia para as pessoas mais velhas, até mesmo para os mais novos, né. Mensagem no WhatsApp, pedir o número desconhecido? Olha, duvide, fique atento, ainda mais se passando de filho, filha, porque a pessoa acaba ficando emotiva com a mensagem e é passando todas as informações que é realmente da família. E o golpista do outro lado, ele está atento a tudo isso, aproveita dessas informações para aplicar o golpe. É, Ana, o golpe está aí, viu? É bom ficar atento porque os estelionatários estão agindo cada vez mais no WhatsApp. Novamente, recebeu mensagem de WhatsApp de número desconhecido, duvide, bloqueie, ligue para a pessoa realmente que está se passando, a verdadeira, pergunte para ela o que realmente está acontecendo para evitar de ter esse prejuízo. Na semana passada, um homem perdeu mais de R$ 3.000,00. Ontem, este idoso de 70 anos perdeu R$ 5.780,00. Ana?